Quando chegou um monte Primeiro o Senhor Jesus crucificaram Nenhuma culpa nele foi contraída Mas entre dois ladrões o meu Senhor estava Mas como Jesus dizia, vai ter duas vezes Porque não sabem o que fazem Então repartiu as vestes e lançaram Lançaram sorte E o povo estava ali E autoridades que salvavam Se salvou os outros, salvia a si mesmo Igualmente os soldados Que também o escaneciam Se as doem dos judeus Salve a ti e a ti mesmo Também sobre o estado Repígulas, reis das gregas Romanas e hebradas Este é o rei dos judeus Este é o rei dos judeus Ele era o salvador Senhor Jesus E o povo estava ali E autoridades lhe zombavam Se salvou os outros, salvia a si mesmo E o povo estão ali Irmãos e hebradas Que também o escaneciam Se as doem dos judeus Salve a ti e a ti mesmo Este é o rei dos judeus Este é o rei dos judeus, ele é o salvador, o Senhor Jesus E o povo estava ali, autoridades que zombavam Se salvou os outros, salve a si mesmo E igualmente os soldados, que também o escaneciam Se as tuas dos judeus, salve a ti, a ti mesmo Este é o rei dos judeus, este é o rei dos judeus Ele é o salvador, o Senhor Jesus Este é o rei dos judeus, este é o rei dos judeus Ele é o salvador, o Senhor Jesus